e essa daqui vai ser a favela da mandioca aí ó favela da mandioca até uma blusinha já ó amigos da mandioca não vende nada aqui não mano aqui só morador mesmo só morador e como é que a gente vai saber mas só mora aqui pô então você é morador tem que tá por dentro do assunto não não é como assim pode só morar não posso morando aí vai andando a gente é fã da favela favela mandioca aí ó e não vai me enviar procurando lá embaixo do bumbacarai mano minha mãe do céu vem caiu aí cara aí mano leva para hospital isso aí mano olha para o hospital velho vou ver aqui olha o estilo ao estilo novo e aí cara vai falar que esse estilo novo ficou massa mano olha aí velho que isso todo respeitado agora tio vamos ver então 12 12 mil suspensão é uma suspensão daquele negócio que o carro tá ligado agora fica suspenso é uma suspensão de furo acabou acabou é campeão é campeão é campeão valeu eu vou passar a primeira informação e o senhor já dá aquela avaliada você é boa lá aí a gente continua assim exatamente exatamente infelizmente tá ligado na questão infelizmente irmão eu tive que te entregar põe a mão na cabeça e põe a mão na cabeça aqui vem rápido vem rápido tô achando que você tá muito bocudo com cara que vai morrer que é isso porra não sei não hein olha esse velho filha da p*** não sei se que a gente põe na dentro daquele carro ali ou se eu te enterro aqui ó adubar essas abolas que é isso p*** precisa de sonar o caralho entendi e qual é o plano da lenda aqui de sumir aqui que eu tenho que fazer segura aqui deixa eu ver segura com essa identidade nova tá p*** e agora qual que é meu nome aqui mano confere o nome aí deixa eu ver caralho mano você tinha tanto nome você botou meu nome de Jacinto Pinto velho se você preferir se você preferir morrer não não tá de boa tá de boa já sento o pinto já sento o pinto tá safe p*** porra mano vou meter o pé tio nossa mano valeu falou e fui tio e se tá começando uma nova série já deixa o recorde de like nesse vídeo e me segue no Tik Tok arroba vai 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 acho que eu consegui fugir não acho que eu consegui fugir não tô vendo mais ninguém atrás não hein calma 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 caralho morreu muita gente recruta outra essa ponte aqui como que é que você tá indo a gente tá indo lá para a favela da mamadinha p*** a gente vai ver rindo assim vai manter esse nome calma 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 aí mas caralho vai morrer muita gente para tirar da cadeia p*** que isso velho lógico né p*** é que eu tipo eu pensei mano eu vou pegar um carro que ninguém vai desconfiar que tem alguém dentro tipo alguém fugindo né ou atravessou estado exatamente agora eles não vem mais para cá né não sei que ia chamar alguém ali na frente que ele tem uma base da polícia acho que não vambora vambora não faz sentido como é que ele vai saber que você pegou inteiro estadual aqui é ele não viu ele vindo para cá né não viu não viu não vai cuidado caramba vete aqui tá bonito hein você nem viu isso daqui né não não faço nem ideia essa obra nova aí é lógico e aquele helicóptero seu deu ajuda hein caralho se não tivesse aquele helicóptero já era tio o que que você arrumou nesse tempo eu guardei ele consegui construir uma comunidadezinha nova aí p*** a favela da mamadinha mas depois a gente dá uma olhada aqui tá uma mecânica aí mas a gente vai ver se tá por depois foi muito foi muito tá devendo ah devendo a gente sempre tá né ó na direita ali ó na direita ali tem um batalhão da polícia ó naquela pontezinha de madeira aqui da direita ali lá 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 em cima lá é tem um caminho que vai bater exatamente exatamente né como é que é o local aqui é tranquilo é mais ou menos é mano por isso que eu rodei direto lá a gente tá vendendo e ganhando as paradinhas é mas a polícia não tem jeito o problema que eu tô precisando de ajuda né p*** agora agora mesmo que eu tô precisando mais gente né foi quase todo mundo morreu lá na parada para te tirar mas lá como é que é a comunidade lá tá tranquilo tá tranquilo a gente teve que expulsar os cara daí né teve muita muita porradeira muita morte muito tiro mas a gente conseguiu aí pegar o local aí tem mais alguns idiotas vai chegar por aí né que você já conhece alguns novos aí também já ah tem o palhaço do painho tá aí vamos ver aí essa pontezinha aqui tá vendo isso aqui essa pontezinha lá tô lá para o Rio de Janeiro velho Nossa então vai dar um quantos KM ali mais ou menos é você vai ficar muito tempo dentro ali mas dá para fugir aí a comunidade aí ó é uma grande Zinha né grande Qual que qual que é o nome mesmo tá essa aqui é a favor da mamadinha velho mamadinha entra lá dentro e me espera que eu vou jogar essa porcaria fora vai lá beleza vai lá o cara tem que levar desse carro aqui calma antes a polícia pegar mano tem que tirar esse arrombado lá se esqueceu que ele foi preso né no final da série que ele me deu helicóptero bar só que ele se entregou né para polícia aí eu queria tirar ele né mano demorou uns 10 meses mas conseguimos tirar mano a parada é o seguinte eu jogar essa porra lá fora mano agora para me jogar eu vou ter que empurrar aqui calma calma deixa eu ver um local maneiro para jogar esse carro achei que dá hein vai ser aqui mano vai ser aqui para descer do carro e aí olha como é que nós tá lá vai falar que não é favor da mamadinha mas não tem um chefão aqui carai vai 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 tem que empurrar tem que empurrar dá para ir sozinho dá para ir porra que carro folgado do carai mano vai logo desgrama porra tá empurrando esse palhaço mano bem pesadão velho essa grama do caramba velho vai 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 aqui tem uma ó vai 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 tá bater na roupa vai bater na água vai bater na árvore ó bater na alvo não 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 bateu não bateu não bateu não bateu agora vai e agora e agora hein bate agora vai 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 processo aí só aí carai mas que desgrama mano vai eu sou trouxa ca já embaixo agora foi agora foi agora Agora foi, agora foi, agora foi Foi, foi Boa, boa Lá embaixo, lá embaixo Aê É Não escondi muito bem não, né, velho A intenção era jogar na água Era ter ido lá pro outro lado Mas tá, tá bom, tá bom Ninguém vai desconfiar aqui não, tá ligado, velho Vambora lá pra dentro da favela Olha o tamanho dessa favela, tio Vou mostrar pra vocês, hein, mano Que favelão do caralho, velho Eu acho que a gente, né, velho A gente, infelizmente, a gente teve que optar aí Por, tá ligado, por descrição por um bom tempo Ah, mas como é que você se escondeu? Olha minha identidade Quem lembra? Jacinto Pinto, mano Porra, meu nome é Jacinto Pinto, velho Puta que pariu, velho Que velho trouxa do caralho Que botou essa merda, essa identidade, velho Eu já tenho tempinho já que eu tô com ela Depois eu acho que eu vou ter que pensar em trocar essa merda Não sei não, vamos ver Vou entrar aqui na favela Vou mostrar pra vocês como é que tá a favela, tá ligado? Esse primeiro vídeo vai ser pra conhecer, mano Tive que tirar o trouxa de lá, tá de boa Mano, esse, olha meu naipe, mano Que que é isso, velho Eu tô muito sinistro, mano Olha isso aqui, velho Caralho, cabelinho foda E os caralho, mano Deixa eu ver aqui, ó Aqui é uma das entradas da favela, mano Se liga, hein Olha que top, tio, ó Pô, é meio de tirar de giro E dar pipoca aqui na nossa comunidade Tá ligado? Se der pipoca aqui, o bicho pega, irmão Aí, como é que é o sinistro aí da favela aí, mano Que isso, tiozão Pessoal aí, daqui a pouco O idiota lá embaixo Mandei de se esconder, velho Que que essa mula tá fazendo aqui, mano Eu vou dar um tirão na cara dele, velho Que cigado Ih, você vai ficar parado aí, caralho? Não, o morador me deu... Vamos tirar essa roupa aí, porra Ah, você acha que... Procura aí, vamos dar uma olhada aí Vamos procurar aqui Mas ninguém vai entrar aqui dentro dessa porra, não Vamos, vamos, vamos Vamos dar uma olhada aí pra você conhecer o local aí Não faço nem ideia Grande, hein É grande, é grande, porra Tem que ser igual o dono, né, velho Ué É, porra Tá bom, então, né Aí, ó Barzinho aí, ó Tá ligado? Pra deixar a grana, né, velho O cara achar De onde vem a grana? Vem do bar, porra Cara, dá pra... É, isso aqui é ponto Você vende o bagulho aqui? Exatamente, né Os caras ficam bebendo aí Mas os caras também, né, tá ligado? Aqui é o local que mais ou menos fica aqui o pessoal, né O pessoal da favela aí Daqui a pouco chega aí Que eles foram fazer... Tirar cutícula, essas porra aí Daqui a pouco que chega aí Entendi, você que botou isso aqui Proibido tirar de giro e dar pipoco? É, que vem os molequinhos aí Tá achando que é... Que é o fodão, né Já foi pra vala Uns 48 aí já, velho Fazendo essa merda já Pra lá foram onde a gente entrou Vamos botar pra cá Arromba pra cá Aqui é os principais aí Orelhão, se quiser ligar aí Pra as minas aí, tá ligado? Tá ligado que você é... Tá ligado que você é migado Igual um trouxa do caralho Pô, guys, olha essa favela Que negócio doido, mano Olha isso, velho Preciso fazer dinheiro Mas muito dinheiro É, daqui a pouco Deixa o moleque chegar Que a gente vai pra rua Eu também tô sem dinheiro, filho Não tem essa não Novo lugar Novos negócios aí, entendeu? Caralho Não vi no trato não, irmão Calo todo o BO nas minhas costas Lá no finalzinho Lá é o final da rua Lá, ó Aí você dá uma olhada aí Vamos dar uma corrida aí Vamos dar uma corrida Vamos, vamos Porra, vou ficar andando Igual um palhaço, velho Não recomendo passar Por cima do fogo aí, não Senão queima As minhas novas são batatas aí Exatamente Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ó, pra cá, ó Pra cá é Isso que eu tava falando, porra Praia Exatamente Aquela direita ali É onde que os caras pulam E se jogam sozinhos, tá ligado? E eles se jogam sozinhos dali? Sim, com uma bala na testa E aqui, ó Vou pousar o L Pena que você não tem mais Perdeu? É, ué É, guardei, tá ligado? Guardei Mas Se tu levantar Os caras vão saber que é tu Você acha, não? A gente só vai tirar isso aí Então, você vai ter que fazer o seguinte Vai ter que pegar a identidade nova pra tu Aí você consegue Identidade, né? Não, é porque você fugiu, né? Eu já tenho o meu, velho Eu já sinto o pinto Já sinto o pinto Aquele velho trouxa do caralho Botou esse nome da merda aí Tanto nome, bota essa merda E quem tá arrumando? Ah, ele sumiu, velho Depois daquele dia ele sumiu Até agora não apareceu, não Caramba, velho Parece que passou anos, velho Não passou isso tudo, não, velho Nossa, ficou uma favela dessa Nesse tempo inteiro, velho Não, já tinha, né? A gente só deu uma merda nilizada Ah, já tinha, só tão bom Exatamente Pô, a gente nunca vem pra esse lado de cá Exatamente Nem era pra ter vindo, não Porque não tem que passar pro outro lado lá, não, tá? Vai ter que voltar Caramba, velho Cara, olha o tamanho dessa favela, guys Primeiro vídeo é pra mostrar a favela, mano Olha que doido, tio Depois eu mostro com mais detalhe aqui Que eu tenho que mostrar esse gado aqui Não tem dinheiro, não tem dinheiro, hein? Não é, exatamente Em cima aqui, tem o que? Exatamente Vê, vê, vê Quase aqui, deve ser o estoque do lugar Não tem uns paradinha que a gente vai botar aí depois, hein? É, e esses bequinhos aí? Essas vielinhas pra esconder Exatamente, né? Se fizer alguma merda tem muito lugar pra ir embora, né? Já, já testaram? Você gosta de piscina? Ah, eu não acho ruim, não É, então aqui, ó Ó, ó Ó, ó Vai ficar sem, porque aqui não tem, tá? Beleza Vamos aqui, vamos aqui Beleza Aqui dá pra botar um carro, uma moto aí, ó Você vai botar uma moto, dá pra descer por lá Ah, dá pra perder essas velhas Ou por aqui, ó Tem muito lugar aí, mano, ó Já botou E aqui, na direita aqui Nossa, na direita aqui Foi uma casa que eu construí pra gente fazer umas festas aí, ó Olha esse periodão aqui É, esse murão branco aqui, ó Eu pensei em botar minha casa aqui Mas como eu tô escondido, né? Eu não quero que aqui seja minha casa, tá ligado? É, mas você tem que fazer com que eles acreditem que aí a sua casa Eu quero que fingem Exatamente Vou vim direto pra cá Mas os caras não vão achar que eu moro aqui, mas não moro Caramba, é isso? É, olha aí Tem tudo aqui, ó Vai, vai, vai Dá pra jogar cenuquinha É, aqui é mais pra gente fazer reunião, entendeu? É, eu vou É isso Então, sobre o Elio lá que eu queria te falar Então, você não tem ele mesmo, não, pô Entendi Episódio de que? Isso aqui foi construído na Manoel? Pra construir a favela aí, aquele Elio teve que, né? Ah, tá bom Tava fitado, mano É, aquele Elio lá tava osso, pô E aqui dentro tem... É, aqui é a suíte, tá ligado? Entendi Entendi Exatamente 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 Não tem como declarar isso aí, não Entendi Fozinho branco lá Tá dando dinheiro, viu? Muito dinheiro Tá, já te mostrei a favela quase toda aí, já achou um lugar bom pra você ficar? Ah, eu achei naquela, naquela vielinha ali que veio Vamos lá, vamos lá Corre aí, seu trouxa do caralho Fica andando igual um palhaço aqui, mano Porra, vou dar um retão nesse idiota, hein, velho Tá se perdido, tá perdido, tá perdido Não, aqui tem saída, deixa eu ver Tem, tem, tem Ali tem, tem umas piscininhas ali pra cima Tem, tem, tem uma lajezinha ali Qualquer coisa eu chuto a tia Maria dali Então É, então A gente troca um zero, na moral Eu dei umas bicuda aí, ela sai de lá e ela vai pra outra casa, ela tá de boa Cara, eu tô meio... Pô, eu vi uma casa aqui excelente, velho Vai lá, vai lá Faz o seguinte, eu não vou olhar sua casa não Eu já sei mais ou menos o que é a sua casa Depois a gente dá um toque Tá Eu vou atrás dos moleque aí Que eu preciso... Certo A gente vai organizar aí Certinho Se reunir Vamos organizar o que a gente vai fazer, demorou? Tá, onde é que eu consigo um dinheiro aí, velho? Tem dinheiro nem pra comprar uma roupa Tá, eu vou ter que ir lá na cidade pegar uma graninha Pelo menos vai te dar aí Tá de boa, vamos carambar aí Que eu tenho que... Tá de boa, tá de boa Deixa eu ir lá Caramba Caralho, vambora, guys Então, guys, olha aí Depois eu mostro mais detalhes da favela Mano, essa favela é muito grande, tio Favela aí no Espírito Santo, mano Olha isso aqui, velho Então, eu botei favela da marmadinha Mas a gente vai trocar o nome Porque eu não tinha nenhum nome na minha cabeça, velho Eu tenho que definir o nome dessa favela ainda, mano Eu não sei se eu boto alguma que já existe, tá ligado? Espírito Santo Ou se eu invento, mano Aqui em cima o que? Uma piscina? Caralho, velho Eu não vi com todos os detalhes ainda não essa favela, mano Mas tem muito lugarzinho, mano Ela é muito grande, velho E ela é bem feita, tá ligado? Olha isso aqui, mano Caralho, tem uma escadinha aqui, mano Isso aqui é bom pra ficar olheiro, ó Já sobe aqui de boa Sobe aqui, tranquilinho Mano, olha essa casa, velho Olha essa casa aqui Tá safe, hein Que cara que pegar, hein, mano Aqui é sinistro, hein, mano Boa Ah, tu... Onde que é tua casa? Calma Durante a RP Vocês vão adivinhar, mano Tá ligado? Não vou deixar tão fácil assim Pro cara ver meu vídeo E adivinhar onde eu moro, né, velho Calma, depois eu mostro pra vocês onde que é Ei, irmão Tu tá devendo alguma coisa aí? Opa Que que foi? Que que deu aí? Que eu vi que você correu ali na casa, pá Não fui... Tava vendo se a plaquinha do preço ali não foi Ah, pode crer, pode crer Cuidado aí, mano Que os caras aí não gostam que compra assim, entendeu? Você tem que chegar lá, avisar, tá ligado? Não pode chegar uns caras sem camisa aí E rebocar, mano Tá ligado aí, velho O que que ele tá fazendo aqui? Ah, tranquilo, tranquilo O que que você tá fazendo aqui? Opa, tudo bom? Bom Eu vim dar uma olhadinha no preço aqui Tranquilo, tá tranquilo Deixa eu ver, esse carro é seu? E esse carro? É? Tu pegou onde esse carro aí? Não tô te ouvindo, tô te ouvindo, mais alto Pegou onde? É, alugado esse carro aí pra... Alugado? Alugado, né Ah, você tá trabalhando então? Eu sou trabalhador Tá, tá, eu tava de cima da laje Eu vi você metendo a mão na maçaneta da porta ali Eu vi também, eu vi também Por isso que eu vim aqui falar com ele Tá? Tá querendo alguma coisa? Eu vi o preço Eu vi o preço da porta Onde que tem preço aqui? Cadê? Cê viu? Quanto que é? Nem eu Tô vendo nada aqui Não, eu fui dar uma olhadinha se tinha o preço Entendeu? Ah, agora você foi lá e falou que viu, agora não viu, né? Exato Perdoar esse bagulho aí, você vai dar uma carona pra esse meu mano aí, já é? Porra, eu preciso de uma carona pra dar na cidade Ele mora na favela aí, já é? Tranquilo? Fortalece o mano aí, eu perdoe esse problema que você causou pra mim aí, já é? Vambora! Pisa fofo no bagulho aí, irmão Ah, eu tava precisando de uma carona, velho Eu preciso de lá, velho Minha moto tá escondida, velho Ae, irmão Boa, boa Bora lá, bora lá Tá movimentada a favela aqui, irmão Já vou, já vou ver já quem é que tá querendo essa porra aqui, tio, ó Quer a carona? Não, não Os caras só avisam pra baixar o vidro quando entrar aqui, tranquilão? Ué? Só abaixa o vidro quando entrar aqui, tranquilão? Não, pô E a segurança? Tranquilo Volta aí com esse vidro baixado aí, levantado aí, tá? Vai, vai Já tô avisando já, mano Vamos ver, vamos ver, vamos ver Boa, boa Tem que abastecer meu barzinho lá, tem cerveja lá, velho É, tá sendo servido aqui, ó É essa mercearia aqui? É, essa aqui também, pô É, pode abastecer essa aí e o barzinho lá também É, líder comunitário aqui Qualquer coisa é só falar com o líder comunitário aí, tranquilo? Ah, de você é daqui? Exatamente Líder comunitário aqui, né, pô Tem que eleger aí, né, a população, tá ligado? Sei, sei, acho que é no mercado que tem ali na frente a entrega ali Tranquilo, é lá mesmo, lá no barzinho lá, pode subir aí Ah, de boa, de boa Tranquilo, tranquilo Vai, sou trouxa Aqui é o líder comunitário Deixa eu falar com o cara, né, aquele qualquer coisa aí Ô, irmão Oi, oi Qualquer coisa, só procurar Jacinto Pinto aí, tá ligado? Ah, de boa, de boa Jacinto Pinto É nóis, é nóis, isso aí Caralho, cuidado aí, é nóis O morador já pediu gás e os caralho já, hein, mano Deixa eles entrar aí, mano Caralho aí, ó Peguei meu único carro que eu tenho é essa bizinha, velho Hahahaha Líder comunitário Não vou botar máscara nenhuma, não, tio Aqui não vou botar máscara nenhuma, não Vai ficar aqui, irmão Líder comunitário A gente não é da favela, não, mano Dá o papo E aí, irmão E aí, caralho Demorou, hein, caralho A gente tem que fazer os negócios aí, pô Quem é aquele idiota lá correndo lá? Não sei, quem é aquele trouxa de mal Vou dar uma porrada Já vou dar uma porrada Sobe, 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 sobe Vamos ver quem é, calma, calma Vamos ver quem é, vamos ver quem é Vai correr, não, tio Vai correr, não Dá o papo Trabalhador? Oi, irmão Que isso? Quem é? Você tá correndo aí, porra Trabalhador, irmão? Sim, sim Pode crer, pô Só quero saber só, pô Só correndo aí, pô Qualquer coisa ali é comunitário Já sinta o pinto aí Só dá o toque aí, vô Valeu, mano É nóis, é nóis, hein Valeu Tamo junto Tem que deixar claro Você tá com grana aí, não tá? Tô, mano Então A gente tem que ir arrumar mais grana aí, velho Tá osso, velho Tá osso Tá precisando pra comprar o quê? Então A gente vai ter que comprar uma faquinha aí E ir pra rua, tá ligado? Tô ligado E aí, mano Eu tô pensando em pegar uns caixinha, tá ligado? Caixinha é rapidão, mano Com essa moto aqui então A gente vai dar fuga fácil, tá ligado? Ah, essa aqui é boa, mano Essa aqui dá pra dar fuga fácil Eu nunca perdi fuga, ainda mais de bis, velho Você acha que eu vou perder fuga? De bis? Exatamente Então O que que a gente vai fazer? Acho que a gente vai na cidade Vai pegar uma Comprar uma faquinha lá Por lá, tá ligado? Lá na É que aqui no estado não vende, mano Os caras aqui não sabem fazer faca ainda não, tá ligado? Não descobri A gente tem que ir lá no Rio Lá em São Paulo comprar a faquinha A roupa é por lá mesmo Depois vem pra cá, tá ligado? É, vambora Mas será que tem polícia aí? Ah, dá um jeito até lá Dá um jeito, tio Se não tiver é melhor ainda, pô Mas é que é mais fácil Ah, é, ué Exatamente Tem uma polícia já aí que eu tô ouvindo É esse caminhão lixo aí desse cara Esse caminhão que tá fazendo sirene? É, aham O que é esse caminhão aí, velho? O que é esse cara aí? E aí, irmão? E aí, careca? E aí, irmão? Dá papo? Vai! Ai, meu pai do céu, velho Passa ele do lado do caminhão dele Ô, irmão Acorda aí, irmão Caralho Esse cara Esse cara tá com sorte, mano Falar pra você, viu? Tá entrando vários caras de carrinho de gás aí na favela Então, então Tá bom, tá bom Deixa Daqui a pouco Se esses caras vão pagar uma miserinha Pra poder entrar aqui Eu mudo meu nome Se não tem que pagar, irmão Isso aí, velho Já tô arrumando esquema já Mas, gente Primeiro a gente tem que ter Pelo menos uma arma, tá ligado? Porque as nossas armas já se foram, irmão Ah, que porra é essa, velho? Meu Deus, mano Caralho Jogaram uma pedra aqui, velho Minha mãe do céu, mano Não, velho Caralho Como é que ele conseguiu botar uma pedra aqui, irmão? Ah, eu já não sei, velho Ah, porra, velho Vai destruindo a eu, caralho Meu Deus, mano É a cerve... É o barzinho lá da favela lá, mano Tá bebendo muito lá, velho Todo lado tá chegando gente lá Ó, tem que ficar esperto Na esquerda ali é a polícia, tá ligado? Você quer ir lá, mano? Vou te levar lá, vai Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Te deixo lá, tu já fica preso, tá ligado? Tô ligado Não tem nada contra mesmo Vamo embora, vamo embora, vamo lá Vamo lá, vamo lá Tá doido, pô Posso lá não? Tô só procurado, caralho Cabelinho cresceu, hein, mano? Tá bonito, hein, né? Exatamente, né, mano? Tem que desfaçar, tá ligado? Tem que desfaçar A gente tá tá desfaçado agora, tá ligado? Ah, tô ligado, mano Vamo embora, vamo embora Vamo embora Seu trouxa do caralho Cabelo de palhaço Mano, a parada é o seguinte, mano A gente vai ter que ir lá na cidade, tá? É o início de RP, mano 10 vídeos vai a gente ficar normal A gente tem que ralar pra pegar dinheiro, tá ligado? Os caras tão tudo de bandido, tudo aí Tá pegando dinheiro com tags, mano Eu não quero isso, tá ligado, tio? A gente vai ter que dar um jeito de arrumar desse jeito aqui, mano A loucuragem Eu tô sem dinheiro, mano Olha isso aqui Olha o tanto de dinheiro que eu tô aí no meu banco, ó 1400 Meu número 1, 2, 3, 1, 2, 3 Criar um praça Tem gente na praça? Tinha gente na praça Vou tacar ali a facada na cara pra pegar tudo deles Vamo embora, tio É isso aí mesmo Vamo embora, vamo embora, mano E é sem máscara, mano Não tem essa de máscara, não Cê sabe, né? É, porra A parada é na cara, mano O cara vê quem é nós, entendeu? É isso aí mesmo Pra já ficar ciente É isso aí mesmo Que isso aí mesmo, seu trouxa Cê quer ser pego, carai? É outro estado É outro estado? É outro estado Tá de louco, não, porra É mesmo É, mas é o mesmo país ainda, porra A gente já tem que botar máscara, mano Tem que arrumar dinheiro antes pra botar máscara Então vamo embora Tá com medo, mano? Não tô com medo, não, mano Você é difícil de lembrar, mano Nem desse jeito os caras não lembram da sua cara, não Ninguém vai lembrar de mim, não Exatamente Exatamente Não tem nenhuma característica padrão, comum, incomum de todos, mas tá de boa Tem não Tá, porra E aí, cara? Tá conhecendo, deve ser o cabelo diferente, né? Caralho Caralho Pode crer, saindo lá pra cima, lá? Tô indo lá pra minha casa, lá, porra Ah, pode crer, pode crer, vai lá, vai lá, vai lá, tá de boa, tá de boa Você é pra onde? Eu tô indo ali na cidade ali pegar meu dinheiro Pegar dinheiro? Pegar dinheiro? Ah, mas você tem dinheiro? Tá difícil, né? Exatamente, vou pegar o dinheiro ali que é meu Que tá no bolso de alguém Pode crer Tá no bolso de alguém esse dinheiro, porra Exatamente Porque daqui a pouco a gente aparece lá Pega dinheiro e vai no cabeleleiro, porra Cabelo feio da porra Cala a boca aí, eu sou o trouxa Que é isso? Ah, com a cara do karate Olha isso, olha isso Carai, meu Deus Puta que pariu, véi Comprou carteira aí, irmão Comprou carteira aí, irmão Tá dirigindo certinho, irmão Puta merda, véi Que que foi? Tem um mosquito, não sei aqui, ó Pera aí, deixa eu tirar aqui Onde? Que isso, porra? Tá metendo louco, hein, véi Não, mosquitão aí, cara Não tinha mosquito porra nenhuma aqui, véi Não tinha mosquito Não tinha mosquito, né? No seu pescoço aí, cara Depois que eu vou te jogar na de cima da live, você vai ver Pô, eu falei, mano Que que falo, mano Pô, esse carro é mais rápido que nós, véi Como é que a gente vai pegar algum carro na da rua, véi Tá engarupada Ó, a parada é o seguinte, mano Achou o carro, mano A gente vai desmanchar os carros também, tio Demorou A gente pega carro, moto Deixa, vamos ver se tem carro ou moto abandonado A gente já leva, mano Já sabe como é que faz o desmanchar? Dinheiro, tipo, tem dinheiro Exatamente, porra Lá na ilha, lá, caralho Ai, sim, mano Eu que fundei o desmanche, porra Olô Não tô sem dinheiro por causa disso Gastei tudo, mano Mas vai usar que cor, lá Isso é o que? Você é artista, caralho Ah, ué Vai se identificar lá, na favela, lá Vai se identificar lá, na favela, lá Vai se identificar lá, lá Vai se identificar lá, lá Vai se identificar lá, na favela, lá Vai usar o vantodio, mano Ai, o caminhão tá dando sirene Que susto, véi É, cara Isso aí, isso aí, isso aí Tem dinheiro dentro, não? Essa porra aí Porra, esse cofre aí, tio Vem, vem, vem Puxa a faca Vê se dá pra arrancar essa porra aí Não, certeza, mano Cuidado, caralho Cadê lá, mano Ele já tá com faca já, mano Dá não, dá não Vambora, vambora Pegar dinheiro lá Vambora lá, na lojinha Vai, 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 vai Previ dinheiro, mano Previ dinheiro Porra, eu não quero ser o primeiro cara a ser preso não, mano Vamo logo Nem eu, nem eu Vai, vai, vai Não, a gente não é preso não A gente sabe como é que é rei da fuga, tá ligado? É Rei da fuga, rei da fuga é aqui mesmo É aqui mesmo, né? Cê sabe, né? É aqui mesmo, é aqui mesmo Vai, 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 vai Deixa posicionado ali Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pega, pega, pega Tem que pegar, tem que pegar Tem que pegar Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Tá pegando dinheiro, tá pegando dinheiro Vou cancelar o caralho, mano Eu vou até o final, mano Quando começa a roubar eu vou até o fim, tio Tá doido, tio Zosa A polícia não vai vir Vou até o fim, irmão Vai vir não, vai vir não Vai vir não, a gente dá fuga Então agora é preciso de polícia Deve ser polícia a pé, mano Bora, vambora, vambora Tá pegando dinheiro, tio Caralho, mas tá pegando dinheiro aqui As caixinhas tá meio leve, né, velho Ninguém tá comprando as paradas Esse é bom leve Vambora, não tem que fazer não Vambora, os cara não tá comprando Acabou de lojinha aqui do seu Zé A gente vai ter que depois comprar água, mano Eu vou comprar água aqui ainda Vou comprar água aqui ainda Não, tá doido, rapaz Vou meter o pé, né Nada, nada, nada Vou pegar uma água aqui Comprar o caralho, vou roubar uma água Vai, 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 porra Fui, fui Fui Deixa eu pegar água aqui Vai, vai, vai deixar eu demorar Vai, porra Tem água aqui não Tem água aqui não Vambora, vambora, vambora Vambora Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vambora, vai, vai Vambora Puta que pariu, tio Calma, calma Vambora Vambora, primeira lojinha aí Vambora, vambora Vou por aqui, vou por aqui, acho Acho que a polícia não vai vir pra cá Impossível, mano A gente vai pro lado dela, né Safe, safe Já libera outro, já, tio Vai onde quer outro, mano Vambora, vambora em outro Calma, pelo demora Essa polícia, deve, deve ser de outro estado, tio É, então É, calma Calma Vambora Vamos negociar aqui Vambora, vambora Vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Você é brabo da fuga, é? Eu confio no ser na fuga. Ah, lógico. Você já viu perdendo fuga? Ai, caralho. Meu Deus. Caralho, eu vi uma sirenezinha no fundo. Eu achei que era, velho. Ô, tão vindo? Véi, esse caminhão não tá dando, não. Meu Deus, é polícia ou é aquele caminhão? É o caminhão. Meu Deus, velho. Caminhão sirene da porra, velho. Tá bom, tá bom. Não, aí não vai dar pra ele ficar roubando, não. Não, tá de boa, tá de boa. Vai vir o caminhão lá pra pensar que é polícia. Isso aí deve ser tática da Federal, velho. Tá de boa, tática da Federal. É buzina, é buzina dos caminhão da empresa. Não adianta, tá mais ou menos assim nisso, cara. A gente... Já sobe com o dons. Vai, vai, vai. É agora, irmão. Já chegar, já pegar, já. Tá ligado? Calma, deixa eu deixar aí certinho aqui pra gente dar fuga. Tá ligado? Aí, aí, aí. Vai, 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 vai. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Tá porra, é aí? Caralho. Calma, hein, calma, hein. Calma, hein. 3, 2, 1, vai. Vai, 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 vai. Caralho, você tá pegando dinheiro aqui, tiozão. Se botar a cara aqui, sai dos fundos aí, não, hein. Se botar a cara, vai tomar tiro, hein. Tá fuzil no peito, hein. Porra nenhuma. Isso aí mesmo, demorou? Vambora, vambora. Aí, mano, se eu chegar lá na favela, não tiver gente com dinheiro já também desse estilo, eu vou dar um tiro na Cabe de 1, velho. Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar, né. Você que vai levar a grana, né. Demorou. Ué, mas você acha que o chefe vai cair assim do nada, tio? Mete o louco não, filho, né. Tu que tem que levar a parada. Mas não tem medo de cair, não. Exatamente. Tinha que ter que cair pro chefe, tá ligado? Ah, eu cair aqui pro papo aí, sim. Ué, ué, ué. Cair pro chefe, não. Ah, você deu uma olhada bem lá na favela da mamadinha, né. O que favela quer? Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Puta fuga por aqui por trás. Deixa eu contar aqui quantos que eu já peguei. Eu acho que eu já peguei um milhão já, velho. Vou dar um lugar também. Arraio, dois mil pontos já. É, na parada é essa aí, tiozão. Não é deixar pra ninguém, não, mano. Que isso. Vambora. Deixa eu ver quanto que eu já peguei. Mil novecentos. Já é tudo pra ele, tiozão. Segura, segura, segura. Vai juntando. Quanto que tem aí? Três e novecentos? Três. Mil novecentos e cinquenta e nove. Demorou. Você roubou mais do que eu, velho. Tá aprendendo mais comigo, velho. É, mão ligeira, né. Isso aí. Você queria deixar aquelas moedas, velho. Não, mano. É que você tem que... Você não sabe as táticas daquelas lojinhas ali. Os caras ali, as ligeiras. Eles colocam aqui embaixo também o dinheiro, pô. Vambora, gás. Mano, a gente tá fazendo arrastão, velho. A gente precisa de dinheiro, ó. Só pra explicar a vocês. Pra gente vender as drogas lá, a gente precisa de dinheiro sujo. Porque a gente tem que chegar nos pontos e dar o dinheiro sujo, velho. E essa casona aí, tio? A zona massa, hein, ó. Caramba. Você vai pegar um dia, a gente vai vir pra pegar ela, você já sabe, né. Ela já é nossa. E aquela ali na frente, ele tá, né. E aquela ali na frente ali, velho. Tá, porra. Tem lojinha aí embaixo. Tem lojinha onde? Aí desce aí. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. É, aí embaixo aí. Mano, não é que a polícia não esteja mapeando aqui, filho. Não, ali é massa. Sabe por quê? Ali tem a loja de roupa. Ah, tem duas de uma vez, velho. E a loja de arma, é. Eita, porra. Eu vou roubar tudo, mano. Vai dar ruim isso aí, velho. Essa vai dar ruim. Essa vai dar ruim se eu roubar todas, velho. A gente vai roubar aqui agora. Então, como eu explicamos pra vocês, tudo pra esse dinheiro sujo. Não dá pra fazer com o dinheiro limpo. Então, a gente tem que roubar, tio. Não tem que fazer, não, mano. Calma, calma. O que a gente tem que fazer? A loja de arma não é ruim, porra. Vai roubar a loja de arma com faca? É, vou pegar essa daqui, ó. Vou pegar aqui, xeriii. Vai, 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 vai. Cancelou. Cancelou? Vambora, vambora. Cancelou, caralho, vai pegando aí. Porra, velho. E se botaram o dinheiro debaixo da calculadora aqui, ó. É, tô te falando, cara, é safado. Caralho, esse cara ficou no dinheiro debaixo da calculadora, mano. Que isso, velho. Caralho, tem uma geladeira aqui atrás de mim. Ah, porra. Caralho, isso aqui é o que? Tem restaurante, porra. É, pio. Meu Deus do céu, mano, isso aqui vai dar ruim demais, velho. Já outra, outra loja rapelada já, irmão. Não tem essa, não. Cadê esse moleque trouxa, mano? Então eu vou enviar o dinheiro pra ele já, que eu não sou idiota. Agora é o seguinte, se vir em polícia é fuga, irmão. E eles não pegam nós, não. Não pega, não pega. Caralho, que susto essa porra desse cavalo do caralho, velho. Tá, porra, mansão louca ali também, tio. Você viu? Eu vou roubar essas mansões. Meu Deus, que susto, mano. Essa escarra, velho. Nossa, que susto. Tem palhaço ali, mano. O cara dentro do carro. Mas não, não pode roubar, será que pode? Ô, irmão, ô, irmão. Três oficiários. Ô, irmão. Tá dando grana isso aí? Ô, tá nada. Tá nada, nada, nada? Nada, pô. Pode crer, continua aí a nós. Um trabalho aí que nós tá ganhando dinheiro. Oxo do caralho. Já tamo com o quê? Quase, tamo com seis, né? Cinco mil e novecentos e sessenta. É rapidinho, filha. Vamos embora. E o trouxa tá trabalhando ali. Fecha ele. Falou que tinha fichado e queria mudar de vida. Mas não deu tempo, amigo, porque o rodo chegou. Que isso, porra? Oxi. Caralho, tá achando que sou bandido, porra? Mas tomou um tiro na cara daqui a pouco. Vai, seu trouxa. Eu marquei sua cara já, mano. Comprar aqui umas três aguinhas, né? Com o sentido da mão. Eu tenho... É, pega aí, mano. Vou comprar água pra caralho e vou comprar uma comida aqui, tá ligado, velho? Preciso de comprar comida, mano. A parada é saber quem é a manicure aqui que faz as comidas, velho. Puta que pariu, sério? É, mano. Tem que adivinhar aí, mano. O que eu vou fazer, mano? Eu vou levar que a gente faz lá na parada lá, tá ligado? Pode crer. Se o óculos descarece nisso, é que ele é ele. Chave. Maneiro. Salsicha. Você gosta de comer salsicha, irmão? Tô de boa, mano. Gosto não. Pode crer, pode crer. Tu vai ficar com fome. Vambora. Não, pô. Mas aí, depende. Vai ficar com uns ali, mano. Foi direto no caixinho roubando dinheiro, não é, viu? Querendo roubar. Caralho. Roupa de... Roupa de hospital, vai querendo roubar. Caralho. Caralho, velho. Só os carrão aí, filho. Tá, porra. Tá com o carrão já, hein? Caralho, explodiu alguma coisa aí, mano. Vambora, vambora. Você caiu na net aí, ó. Vambora, vambora, vambora. Você vai vir aqui, ó. Tá, porra. Que explosão da porra, tio. O que foi isso, mano? O que foi? O que foi, irmão? O que explodiu aí, caralho? Não vem nada, não. Não vem nada, não. Cuidado, hein? Caralho, velho. Caralho. Vambora, vambora, mano. Isso vai dar ruim, mano. Porra, a gente bota a parada agora, velho. Explode. Juntar a grana pra comprar uma casa ali, né, mano. Não, tá de boa. Tá reservado lá. Eu já tenho minha casa já. Já vou botar tudo lá dentro. Vai ficar de boa. Pode crer. Caralho, que explosão doida, velho. O cara acha que bateu direto, mano. Naqueles postos de gasolina, velho. Bateu e ficou. Ah, esse mano aí, tá achando que ele vai me passar, velho? Tem que ir de morrer, não, essa porra? Oh, caralho. Que salve essa porra, velho? Clonou o carro? Tá metendo louco, hein, mano. Essas porra aí, velho. Tá perdendo o respeito, hein. Daqui a pouco é resolver, mano. Deixa ele. Cara, isso roubou 10 mil, velho. 10 mil já estão voltando já pra guardar, tiozão. Deixa eu botar lá com esse carrinho, velho. Ele metendo louco. Deixa ele. Por enquanto, deixa os caras entrar. Mas deixa a gente perguntar umas minhas paradas aí. E pra começar a cobrar, irmão, desses trouxas aí. Bora, bora. Caralho. Que porra é essa, velho? Tô falando, mas a gente vai ter que dar um jeito, mano. Olha como é que os caras fazem, tio. Vai ter que fazer o que os caras fazem na palma. Meu Deus, mano. Dá grau, grau, grau. Dá grau? Você acha que não dá grau, não? Aí, vai, tio. Grau dos níveis. Lê lá em cima, o que tá escrito? Proibido tirar de giro. E dar pipoca aqui na nossa comunidade. Exatamente. Se tirar de giro aqui, já sabe. É pros caras, tá ligado? É pros caras. Exatamente. Vocês meteram o louco, olha o que tá lá dentro lá. Já tá preparando nossa bebida aí, velho. Exatamente, pô. Cadê a grana? Cadê a grana? Que eu tenho que ir lá guardar a parada, tio. Deixa eu ver aqui. O que que tá aqui dentro? 10 mil, irmão. Qual foi, Barman? Boa, boa. Dessa da boa pra nós aí, pô. Essa máscara aí. Dessa da boa pra nós aí, vai. Deixa eu pegar aqui pra vocês aí, irmão. De boa, de boa. Caralho, mano. Tem cintura não, mano? Ô, irmão. Na verdade... Eu acho... Caralho, velho. Calma aí, deixa eu fazer uma parada aqui, velho. Fazer uma comidinha aqui, um hot dog pra nós aqui, que eu tô com fome, filho. Demorou. Ó, já tá chegando o palhaço aí, hein. Isso vai mudar, isso vai mudar. É, na verdade. Deixa ele, deixa ele achando que vai entrar aqui, desse jeito, irmão. Porra, eu tô fazendo hot dog, mas pra mim comer, tio. Tá foda, mas pra começar é assim mesmo, guys. Eu tenho que fazer não, filho. Você falou que eu não gosto de salsicha, não, né? Não, eu falei que eu gosto. Vai comer pão puro, então, tio. Não, eu falei que eu gosto. Você gosta, né? Eu gosto. Então, você vai botar salsicha na tua mão, você vai fazer a parada, tio. Não, negativo. Não é tio louco, não. Não. É, você acha que eu vou fazer coisa pra tu? Tu tem que fazer pra mim, irmão. Toma aqui, ó. Tá quase. E aí, irmão? Ficou pra pista. Vou te dar. Ficou pra pista, porra. Bonita aí, irmão. Que que esse menor sem máscara, com máscara aí? Fala aí, irmão. Essa aí, você é um palhaço aí, vô. Ah, mano. Tá me reconhecendo não, mano? Essa máscara aí, irmão. Claro que não, você tá de máscara. Essa máscara aí não pode sair, não. Essa máscara aí não dá pra sair, não. Não vai dar, não, irmão. Grudou. Grudou. Ficou com medo ali com a explosão, grudou. Passou cola. Ah, pela voz é o menorzinho. É, é. Menorzinho, que cria, conheço, não. Menorzinho, que cria, conheço, não. Menorzinho, que cria, conheço, não. Era a mamadeira daquele cara lá, ele. Não era ele que era a mamadeira? Também sol demais, né? É, Menorzinho. Também só pra ser um bronzeador nas férias aí. Nossa, é verão, verão. É muito sol aqui, pô. Quando você tava preso lá, pô, a parada aqui é osso, filho. Vocês fazendo a boa aí, mano, e eu... Ah, você tá com essa roupinha aí ainda, mano? É osso, né? Ué, irmão, que roupa que eu tenho, cara? Eu fui pra roupa comprar roupa, carai. Calma, já pegamos dez contas aqui, filho. Cadê uma lojinha aqui na parede? E tal, mas o dinheiro tá, tá ligado? Naquele nível, né, velho? Vou roubar. Vamos lá, gás, na minha casa. Vou mostrar pra vocês, mano. Minha casa aqui, tio. Ó, olha a estratégia pra subir na minha casa. Se liga, hein. Ah, você mora bem? Moro bem. Bem escondido, tiozão. Olha isso aqui, ó. É por aqui, por aqui, e aqui sobe na minha casa, irmão. É, irmão. Você acha que é o quê? É fácil, carai? Não é fácil não, porra. Tranquilinho. Vamos guardar o dinheirinho. Ah, não, vô. Vou guardar dentro da minha casa não, carai. Tem lugar pra gente botar isso aqui. Esqueci, velho. Calma aí, calma aí. Carai, você pegou essa casa aqui, velho? Tá aqui, mano. Tá porra, velho. Carai, tem até piscina, o cara já comprou, velho. Tá porra, o cara não tirou nem a roupa, já pegou a cara, já roubou a cara dos outros. Mas a pessoa, a pessoa que morava aí antes, ela voluntariamente deixou morar aí, entendeu? Ah, sim, porra. É, voluntariamente. Ela deixou, ficou. Ah, gente boa, pessoal, aqui, porra. É. Voluntariamente eu tomei dos caras aqui também. Vamos, deixa eu ver. Voluntariamente, voluntariamente. Pô, irmão, nós perdemos quantas pessoas lá, velho, naquele dia, lá. Ah, irmão, puta que pariu, velho. Pelo menos umas 10 ou 15 de cabeça. Mais metade da... Carai. Nossa. Ah, deixa eu ver que eu pegar umas 10. Ó, tá ouvindo uma buzina aí, ó. Vamos ter que pensar nisso, irmão. Ó, tampa o rosto, tampa o rosto. Esconde, 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 esconde você. Não sei nada na cara. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, esse idoso, velho. Pra casa do carai. Fala aí. E aí? Carai, matão aí. É, é uma moto, né, pô? É uma moto. É duas rodas, né? Pode crer, velho. Exatamente. Vai pro rodeio, esse cara de trazer? É, ele é... Ele é gado, pô. É, pode crer, mano. Deve ser, pô. É isso. Covinho, eu senti cheiro de boy. É você? Não, eu? Não, não. Deve estar mais pra frente ali, o cheiro, pô. Eu senti lá na frente. O cara tá com os dentes no saco aí, velho. Olha lá, olha lá, quem tá vindo lá, olha lá. Eita, olha aí. Caralho. Pode crer, né? Cara, eu tô estranhando esse chapéu, velho. Que bicho idiota desse chapéu, velho. De bocacete, mano. De boa, né? Fuga até agora. Caralho. Cara, que idiota da porra, velho. Olha isso, velho. Não, mas tava numa racha de rua aí. Caralho. Caralho. Esses caras tá metológico. Tá dando fuga? Tá dando fuga aí? Meteu uma fuga nervosa. Mas deu fuga na polícia. Deu fuga na polícia. Deu fuga na polícia. Deu fuga. Aí sim, cara. Não, não foi XT não, pô. Nós tava com R34, Skyline. Exatamente. Tá precisando de umas paradas aí, hein. Nós só precisando aí. Nós tava num racha valendo 100 mil. Você acha que eu vou parar pra polícia? Puta que pariu, eu sei disso. Olha aí, velho. Deu que eu pegar 100 mil. Pô, falando nisso, eu ganhei a corrida. Você não me pagou, hein, velho. Que caralho. Aí, aí, aí. Bora, mano. Aí, deve ter gastado esse chapéuzinho dele aí. O que é isso aí, velho? Tá com loucura. Calma aí, então. Cadê? Tem um palácio. Presta o celular aí, mano. O que é isso de fixe aí? Puxa é o caralho. Vai tomar no cego esse bando de idiota aqui, mano. Eu vou dar um cortezinho aqui desse palhaço aqui, tá ligado, velho? Eu passo o pixe. Passou da época do paypal. Já volta aí, mano. É, do trouxa. É, cara. E o pagamento do esquema dos polícias, olha lá. Você lembra da maleta não, né? Ué, ué, essa aí você tirou do seu bolso, porra. Exatamente. É por isso que você me deve, porra. Ah, exatamente, mas a gente vai pagar, calma, calma. Que a gente teve que gastar todo o dinheiro aqui, entendeu? Aqui tem jogas, viu? Calma aí, caralho. Porra, deu tempo não, porra, pra montar isso aqui, velho. Porra, tudo esse tempo é não... Não, isso aqui você acha que é de uma hora pra outra? Tem pedreiro assim não, porra. Se você não sabe trabalhar, o problema não é meu, né? Mas quem é, ô, seu bonezinho de trouxa do caralho? Que isso, na guerra já não, porra. Não é, caralho. Não, porra, que eu quero... A gente vai juntar a grama pra pegar as armas aí. Tá entrando muito palhaço aqui. E aí, o dinheiro vai render, entendeu? Porque esses caras acham que vão entrar aqui sem pagar alguma coisa, mas tá de boa. E aí, chegou. Ô, pô, minha cueca, dá uma olhada aqui. Sabe por que a gente conseguiu dar fuga toda hora aí? Por quê? Porque os dois estavam dando fuga na rota, porra. Eles ficaram rodeando aí três estados, mas a gente roubando. Nós ficou quanto tempo, mano, dando fuga dos caras? Ah, ficou uma corda, Jus. Acho que durou uns 20 minutos a fuga, velho. Aí, foi o tempo que a gente ficou roubando aí. Foi o tempo que a gente ficou roubando. Eu sei, foi o cara ajudando aí, porra. Tá vendo? Basicamente. Nós puxamos o caixinha pra cá. Os carros nossos não corriam, não. Os caras estavam acompanhando. Mas o que a gente roubou ali naquela seta aqui em São Paulo, tá brincadeira. Foda, nós toda hora pensávamos que era polícia, aquele caminhão ali, velho. Os caras botaram as buzinas todas de polícia no caminhão lá da... É foda, tá ouça isso, velho. Eu tava pensando que era polícia toda hora, velho. Tá de boa. Fica salientando, né, a parada, né? Cala a tua boca. Carinhosamente, a gente tá chamando a favela da mamadinha, velho. Mas... Favela da mamada, mano. Mamadinha, porra. Mamada não, mamadinha. Mamando a mandioca? Você tem que entrar e dar a mamadinha. Não, porra, que isso, caralho. Ué, é mandioca, porra. Não, os caras vai saber, entendeu? Mandioca... É, não, mas a gente tá entre nós, a gente. A mandioca ficou pra trás. Ah, esqueci de desagradecer pelo nome. Jacinto Pinto, né? Jacinto. Você tá sentindo? É, né, eu tô sentindo, né? Tá sentindo, rapaz? Tanto nome esse cara, mas podia botar... Bota Jacinto Pinto, mano. Sabe qual que é engraçado, mano? Mas aqui, você colocou o seu nome completo. Ele achar ruim, né? Na hora, na hora, na hora que o bicho pegando, o cara veio reclamar que eu consegui um RG falso pra ele. Caralho, mano. Ah, tá, não, calma aí, aleatoriamente veio com esse nome. Mas você já conseguiu o que você colocou lá. Ah, tá bom. Gente, maçã, roda. Faleci. Ah, tá bom. Pelo menos eu tô vivo, tá de porra, mas... Jacinto Pinto. Na verdade... Dizeram que o terceiro sobrenome dele é Aquino e o quarto é Rego. Ah, meu Deus. Vai morrer, hein, caralho. Você não tá vivo não, viu, Joe? Você não tá vivo não, viu, Joe? Só que aí você vai estar me devendo duas. Porra, aí é foda, velho. É, se quiser eu tento ajudar também, mas você deve... Tá fácil, não, arrumar dinheiro. Quem que é aquilo ali? Quem que entrou aí? Quem que entrou aí? Tem carro, tem carro. Tem carro aí, tio. Quem é? Quem é? Quem é? Tá dando uma olhada na quadra? Quem é? Você é jogador? Na quadra, irmão. Vai lá, vai lá. Você é jogador? Pode ir lá, pode ir lá. Vai, vai. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Tá lá, tá lá dentro da quadra lá. Tá querendo olhar quadra mesmo, vai lá. Tá achando que essa porra aqui é local pra ele. Vai lá. Vamos ver se ele tá enferrujado. Cadê? Cadê, hein? Olha como é que ele tá. Ele tá correndo pra todo lugar. Ele tá querendo... Tá vigiando essa porra aí. Cuidado que é civil, hein, mano. Tá chico olhando. E aí, irmão? E aí, irmão? Para, 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 tio. Para. E aí, mano? Como é que é a parada aí, tio? O que você tá fazendo aqui, irmão? Eu vi. Eu tava ali fazendo... Costurando a mochila. Costurando a mochila. Costurando a mochila. Comprei nove energéticos e vim pra aqui, pô. Entendeu? Pode crer. Pode crer. Pode crer. Calma aí, cara. Você tá ligado? Ligeiro, mano. Calma aí, tio. Eu sou meio agoniado. Eu tenho mal de agonia. Tá ligado? Mal de agonia. Pode crer. Tá vendo a mão do cara aí com a parada aí, tio? Cuidado aí a parada aí, irmão. Cuidado. Ah, aqui é tipo... Tipo crime organizado aqui? Ué, tu é civil, porra? Tá metendo louco? Você tá investigando aqui, irmão? Não, você falou... Você tá investigando aqui, cara? Não, investigando nada aqui não. Tá, não. E essa tinta de exército aí na sua cara? Não, não, não. Isso aqui não é coisa de exército, essa parada na cara dele? Não, pelo amor de Deus. É mesmo. Ah, pelo amor de Deus, mano. Cara, era pra ir pra guerra. Isso aí é negócio de ir pra guerra, irmão. Você tá camuflado aqui? Não, cara. É isso não, cara. Eu me inspiro muito no Rambo. Essa mochila inspira no Rambo. Aí você entrou aqui na favela acima que é o Rambo, então. Não entendi, parceiro. Negócio da Turquia aí com essa mochila aí, mano. É, essa aqui é que tava mais barata, sabe? Tava mais barata. Tava mais barata, né, irmão? Pô, uma mochila pra me carregar as coisas. Deixa eu te falar, Diogo. O mochila nem é seu parceiro não, viu? Ah, então me perdão, hein? Cuidado na quebrada, você anda, viu? Tomara que isso não aconteça de novo, entendeu, irmão? Pô, beleza. Cuidado na quebrada, você anda, viu? Pra não chegar aí, chega buzinando, abaixa o vidro. Tá legal? Tá com o vidro correto, não tá preto. Se tivesse preto, você ia embora sem um carro, entendeu? Pô, beleza. É que esse carro aí, cara, não recomendo nem vocês fazer nada com ele aí, porque esse carro aí, tem rastreador, sabe? Ué, tu é o quê? Você é policial, caralho? Eu aluguei ele, entendeu? Aí a funcionária rastreia, entendeu? Ih, caralho, velho. Mas é o seguinte, irmão, pega essa porra e mete o pé. Vai, vai, mano. Valeu, valeu. Tamo junto. Vai, 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 vai. Bom o quê, irmão? Pera aí, irmão. Que que ele falou? Que que você falou, Diogo? Falou o quê? Que que você falou, Diogo? Que que você falou? Tá bom, vou te mostrar o que é criminoso. Vai voltar a pé. Não, deixa eu mostrar o que é criminoso. Vai voltar a pé. Pera aí, irmão. O cara aí, o cara tá sem carro agora, velho. O cara tava sem carro, entendeu? Deixa eu ver essa mochila aqui, irmão. Deixa eu ver essa mochila suja. O cara tava sem carro. Ele tem que ter um carro pra ele, porra. Deixa eu ver essa mochila aqui. Fica parado aí. 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 Fica parado aí, velho. Não, eu tô assim. Eu vou ligar pra ela. Não tem o número dele aqui, infelizmente. Tá vendo? Pô, aí você está de sacanagem comigo. Vai lá, tio. Vai lá, porra. Vai lá. Tá acreditando não? Vai lá. Calma. Fazendo de trouxé, porra. Esse palhaço, porra. O maluco foco. O cara já era pra ir embora de boa. Ficou folgado no final. Ah. Entendo louco, essa porra. Cadê ele com o carro do cara, velho? Cadê? Eu acho que ele subiu aqui, o carro do cara. O cara vai ficar puto lá, filho, vai desmanchar esse carro dele, tu doido? Vai devolver o carro dele? Não sei, não sei, tchau. Ele vai subir. Se eu fosse ele, eu não devolvia não, a gente já desmancha essa porra aí pra ganhar mais dinheiro. Não, mano, esse cara é furgado, hein. Furgado demais, ele foi saiu vivo ainda, porra. Normal nem acontecer isso, nunca aconteceu isso, tá de boa, tá mudando, viu? Tá mudando, tá mudando. Por mil, eu já meti a facada nesse cara. Deixa aí, deixa aí. Quem que é esse mano? Não é capaz de nem ter facada. Você vai devolver o carro do menor? Não vou devolver o carro dele, ele vai voltar perto. É isso aí, isso aí, mano. E aí a gente vai desmanchar essa porra aí já, né, não? Eu não tenho carro. Tá, porra. Aí sim, vamos lá, vamos lá. Vai lá, vai lá, vocês resolvem, os caras viram vocês, velho. Ah, porra. Moleque, o cara deve estar aqui por dentro ainda, tio, resolve isso. A bala vai comer, tio. Os caras estão de use, velho. É isso, carro de gás, né? Não, cara, tio, tá por aí, tá? Tem um carro aqui embaixo. Cadê, cadê? É ele aí? Ih, é ele mesmo. Já era. Olha o cara aí. Vamos pegar seu carro lá dentro. Calma aí, calma aí. O carro lá tá lá, o carro tá lá. O carro tá lá, vai lá. Não é. Não tô sentindo muita verdade nas palavras de vocês não, porra. O carro tá lá dentro lá, porra. Pega o carro lá, porra. Vai lá. Ai, meu Deus do céu. Isso aí já era, tio. E os caras... Não quer o carro não. Não quer o carro não. Não quer não. Meu Deus, já vai trazer polícia pra favela, tio. Vai dar ruim isso aqui, velho. Corre, porra. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, porra. Tem pra correr, não serve? Meu pai do céu, isso vai dar ruim, velho. O que eu posso é isso, cara. Seu sedentário, pelo amor de Deus, né? Corre, tio. Não é seu não, meu? Corre. Mas é o problema seu, cara. Eu não me daste. É, né? E o tio? Eu falei que você é de ignorância. Não é disso. Tá falando pra caralho, mano. Só corre. Ali meu carro, ali meu carro. Cadê, cadê? Ali atrás. Aê, porra. É, deu, né? Aí o carro veio ali, ó. Achei que você tinha me dado. Não, não te dei não, porra. Não? Não, você pegou emprestado. Você falou que eu sou criminoso. Criminoso faz o quê? Não, é o que? Eu não falei que você é criminoso, não. Criminoso faz o quê? Ah, o rapaz que tava com a faca ali me ameaçando, eu achei que tava... Te ameaçando, velho? Ah, tá. Que hora você falou que eu ia te cortar? Não, o outro rapaz falou assim, ó, que ele tá na mão ali, ó. O outro rapaz. Aí, ó. O que que ele tá na mão aí? Nessa aqui, João? É, essa daí que ele tava? Isso aí assusta, cara. Por favor, né? Assusta, né? Isso aí só pra cortar a mão. O que ele tem aí de bom? Vai, vem cá, acompanha aqui, né, hein? Vai. Ih, ó. Dá pra ver que ele se correu lá. Vai lá, vai. Meu Deus do céu. Esse aí já era, guys. Esse aí já era. É o primeiro passar do rodo já, ó. É o primeiro já, tio. Não, não. Não, não. Fogado pra caralho. Pra cá, pra cá. Vai. Vai, pode ir lá. Hã? Saí da cadeia. Tô doido pra fazer isso, gente. Tô doido pra fazer isso. Tubarão essa porra, é. 16? É, 16 mais ou menos. Entendi. Tem 16 mesmo? Não tem, porra. Oi! 16, Capuca. Por favor, faz isso não, cara. Tem mesmo? Tem, me bota. Não sei engraçadão, né, filhão? Não, cara. Já tá saindo na barriga aí, já, tá? Ah, tá muito, cara. Tô morrendo aqui, cara. Por favor, por favor. Deixa eu lançar a bivada. Ninguém, cara. Eu tava vindo aqui. Ninguém. Quem é um palhaço que é dentro de uma favela, começa a correr do nada. Não, cara. Meu Deus. Eu tava conhecendo a cidade. Tá conhecendo a cidade, né? Tá conhecendo a cidade, né? Tá normal, então. Você vai quebrar, você já entra, já metendo o louco, então, né? Não, mas eu tava conhecendo a cidade. Como é que é uma ilha? Eu falei, eu vou conhecer a ilha, né? Eu tava saindo, já tava saindo já, mas aí... Tava saindo do carro, né? Que você foi pra quadra correr. É, cara, mas eu tô passando muito mal, cara. Tá passando mal, né? Não é seu, não é nosso, não. É, bastante, cara. Cadê? Anda um pouquinho, deixa eu ver. Anda um pouquinho. Anda um pouquinho, anda um pouquinho. Deixa eu ver como é que você anda. Cadê? É, porra, eu ia liberar o cara de boa e mete o louco, porra. Aí é osso, né? Eu falei pra ele contar quantas manhãzinhas. Vambora, vambora. Mano, eu ia liberar o cara. O cara vira e ele falou alguma coisa pros caras que eu não ouvi, mano. E aí, mano, ele viu o rosto dos caras e os caras, mano. Já era, filho. Menos um já. Já passou o rodo já, mano. É que a tolerância é zero na parada, tio. Entrou aqui, não pagou taxa também. Já era, hein, mano. Fica ciente dessa porra aí, tio. Então, vamos lá. Vamos picar essa porra aí. Eu tô ligado, que você sabe, pô. Você tem olho em tudo em qualquer lugar. Caralho, mano. Vamos picar essa parada aí, mano. Leva minha moto lá. Tem que levar a moto e a outra bike também lá, pô. Pode não voltar a pé. Pra onde? Pra onde? Ah, eu vou na frente. Pega minha moto lá, você. É, pega minha moto. Vou picar essa porra aqui, velho. Já vai, já vai, já. Tá ligado, tio? Tá, porra. O carro aqui é rápido, hein, velho. Opa, a linha é rápido, hein. É, fi. Eu percebi, não vai, não? Deixa eu ver, não sei ele, mano. Ele vai voltar a pé, porra? Esperar o caveiro. Bora, guys. Vambora, vambora, mano. Tá geral saindo pra desmanchar esse carro aqui, velho. Vamos ver como é que é o desmanche já. De cara, tá ligado, fi? Meu Deus, velho. Olha essa merda aqui, cara. Como é que eu vou passar aqui, velho? Cuidado da minha moto aí, o arrombado. Porra. Nem bati, mano. Nem bateu. Cuidado. Vamos seguir o cara lá. Vambora. Meu amigo, isso vai dar ruim. Eu tô todo mascarado aqui, irmão. Se a polícia me ver, ela vai vir atrás, lógico, de mim, velho. Mas dá nada. Não tenho nada de errado, tio. Qualquer coisa, esse carro aqui não é meu, velho. Aí eu tô preso do mesmo jeito. Vambora, vambora. Não tem essa não, mano. Porra. Vamos lá, tio. A parada é louca. No início é assim mesmo. Vambora. Puta que pariu. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim demais, deu ruim demais. Deu ruim, deu ruim. Eu vi polícia, eu vi polícia, eu vi polícia. Vambora, vambora. Eu vi a polícia, acho que ela vai voltar, velho. A polícia, pô. Você viu a polícia? Caralho, vai dar ruim. Vai embora, vai embora. Tá, porra, tio. A polícia vai voltar, mano. Meu Deus do céu, velho. Caralho, ela passou, mano. A mil, velho. Não sei se ela viu o meu rosto. Tomara que não, velho. Tomara que não tenha visto, mano. Então vai dar ruim isso. Chegamos, 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 hein. Acho que é aqui a parada, tio. Vambora. Vamos desmanchar essa porra, velho. Cadê a gente que é? O desmanche, guys, só quem é da favela vai poder fazer, tá ligado? É, cuidado aí. Vambora, vambora, mano. É aqui que a gente vai desmanchar a parada, tio. Tá na esquerdinha, né? Aqui aonde? Hã? Tem esse galpão aqui na nossa esquerda. Tá. Cadê, cadê? Galpão esquerda, mano. É aqui, ó. Ele falou que é aqui, ó. Vou dar uma zoiada aqui, tranquilo. Tá, você quer que eu desça ou eu fico no veículo? Quer que eu desmanche por dentro ou por fora? Ah, tô desmanchando a vizinha, né? Descei, tá, não, não. Porque eu queria ver por onde desmancha primeiro, tá ligado? Como é que é o negócio? Aqui, aqui tem muita gente que cola aqui, entendeu? Ah, entendi, entendi. Tem que ficar verificando, entendeu? Exatamente, verificar tudo aí antes. Vamos buscar de olho lá fora, olha lá. Faz um bagulho aí, o menorzinho, nós vamos olhar. Demorou, demorou, demorou. Ah, tá, pode crer toda uma ferramenta, né? Relativa a liberação das ferramentas. Pode crer, aí sim. Tecnologia, né? Meu, tranquilo, agora sim, mano. Vamos fazer o seguinte, então. Vou tirar a porta aqui primeiro. Porque se tirar o pneu vai dar ruim. Calma aí. Aí eu vou tirar botando aí. Aí, o que a gente vai fazer? A gente já bota onde? Vou botar ali, vou botar ali, vou botar ali. Leva ali naquelas peças. É, eu vou deixar aqui, calma aí. Caralho, que doido, mano. Olha isso aqui, velho. Tirando as peças, velho. Vamos desmanchar, vamos desmanchar, mano. Vou botar aqui, ó. De boa, de boa. Deixa eu ver a outra parte aqui. Cara, conseguiu levar a porta sem ajuda aí, sim. Ué, pô, isso aqui é uma porta, não é um dinamite, não, cara. Isso é fraco, né? Isso é fraco, vai ficar olhando aí, cara? Tira uma roda aí, pô. Não vou nada, tá fazendo salto. E é isso, velho, pô. Tá cansado de matar os outros aí, ali, pô. Nós não precisa de dinheiro, não, hein. É, foda, né, mano. Tá tranquilo, um dia ainda eu vou ficar assim, mano. Já fiquei, né? É. Só que aí, né, perdi, mano. Fazer o quê, né? Tem que recomeçar. Tirar a roda aqui. Quando você ficar rico, a gente aparece pra cobrar a conta. Demorou, demorou. É, tem que pagar, né? Tem dívida, tem que pagar. É, os juros é altos, né, mas já vou avisando. Que isso, velho? A inflação tá com menos solta aí. Calma aí, pô. Mas a inflação não é culpa minha, não, pô. É, mas todo mundo paga o papo, né? Pode crer, pode crer. Deixa eu tirar aqui a outra roda. Mano, que doido esse sistema aqui, velho. E os pneus furando, mano. Esse carro aqui já era. Ah, caralho, velho. Vou deixar aqui, de buena. Vou pegar aqui, vou pegar aqui. Mas roda aqui, roda de trás. Tranquilo, deixa eu tirar aqui. É aqui. Boa, 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 boa. Vamos botar ali, vamos botar ali. Mano, muito doido esse sistema aqui de desmanche, velho. E agora falta a última peça. Calma aí, cara. É, roda, mano. É difícil aqui, ó. Ainda mais esse carro antigo. Aí. Aí, deixa eu entregar aqui a última peça, né? É isso. E esse resto aí o cara depois tira? Não, então. Isso aí é o seguinte, mano. Isso aí você vai anunciar esse chassi aí, velho. Anunciar? É, você tem celular aí? Tenho, tenho. Você tem aplicativo do Facebook aí? Ah, Facebook? É. Facebook não. Não, então não vai ter que ir lá na sede lá, mano. Puta que merda. Vamos lá. Vamos embora, vamos embora. Vai que esse carro aí. Tá, deixa aí. Meu Deus, olha o outro caindo lá. Ah, já começou, já começou, velho. Puta que pariu, velho. Até caiu da onde, velho? Até caiu da onde, velho? Meu Deus, mano. Irmão, tu é da favela, mano. Você tem que ter um corpo bom, tio. Pega lá, pega a XT lá. Meu Deus. É, mané, calma aí, calma aí, tio. O que que é? Passar uma tesoura aqui, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Calmei, calmei. Isso, mano. Tem que tirar, porque senão os caras vão saber que a gente tá com alguma porra de merda aqui, né? Gente, olha essa boa aí. A gente compra, calma. A gente vai comprar daqui a pouco. Puta, mano, eu esqueci de guardar a grana, velho. Tá comigo ainda. Tá com você ainda? Puta que pariu, gente. Não pode ser peco não, velho. Passa, por favor. Vai aí, mano. Vai, vai. Vai, vai. Vai, passa pra bula. Passa, por favor. Vai pra favela. Vou direto pra favela, vai. Você vai direto lá? Vou, vou, vou. Então tá suave. Tá, guarda a grana lá na sua casa, lá, tio. Tá, pode crer, é nóis. É nóis. Bora, vambora, vambora. Caralho, ele podia ter deixado aquela moto pra nós, né? Mas tá de boa. É, né? Porra. Deixa eu cassa a merda. Aqui, né? Tem que comprar um rádio, né? Tem que comprar um rádio pra comunicar. Depois, depois a gente faz, calma. Vamos lá, mano. Acabei de desmanchar umas paradas ali doidas, tio. E como é que é? Você vendeu umas peças lá? Então, agora ele falou que a gente tem que ir lá no Facebook anunciar, tá ligado? As peças, mano. Caralho, pode crer. Puta que pariu, isso vai dar ruim, mano. Diz ele que a gente vai ter que anunciar aí, tá ligado? Marcos Zuckerberg vai pegar não, é? Vai não, vai não, pô. Aí, deixa aqui. Deixa eu trancar essa moto aqui que ela é muito roubável, velho. Carro bem, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aqui em cima o que a gente tem que anunciar, velho? Vambora, vambora. Chegando aí, Marcos Zuckerberg. Vou anunciar umas peças. Vou anunciar, vou anunciar. Vê, vê algum PC aí, vê algum PC aí que tiver ligado. Vê algum PC, algum PC, deixa eu ver. Então, esse aqui não tá. Nem esse. Você entra de polícia ali embaixo. Deixa a polícia, hein? Tem nada errado mesmo, cadê? Ah, deve ser. Aqui, será? Tá maluco, mas não. Não, porra, isso aqui é o dinheiro dos caras, porra. Quer matar nós, caralho? Porra, o carro era alugado e aí tem... Os caras não compram, não conseguem vender. Provavelmente, não. Não conseguem sair. Até porque as peças vêm com numeração, né? Tá ligado? Deve ser isso aí, mano. Eles conseguem encontrar, velho. Mas fica mais de... É, então. Putz, pior que ele falou mesmo que o carro era alugado, velho. É, então ele falou que o carro era alugado lá, velho. Putz, aí é foda, velho. Caralho, esse desmanchou igual um palhaço lá, velho. Esse cara... Esse cara pina, né? Tá que pariu, velho. Ah, mano, não vai perder a viagem não. Nós vai ter que achar outro carro aí na rua, velho. Vamos achar, vamos achar, vamos achar. Eu vou ficar ator não, fio. Vai ter que ter um carro aí, pô. Vambora. Putz, merda, velho. Desmanchei à toa o carro, velho. O carro é alugado. Então, todo carro alugado, se você roubar o cara, não tem como vender, tá ligado? As peças, velho. É desgrama, velho. Não tem como vender, velho. Merda. Vamos pegar outro carro. Vamos ver se a gente já conseguiu ou não, né? Vamos ver. Pô, velho, trouxa do caralho. Eu ia trazer essa desgrama à toa, velho. Aí, roubamos uma CG aqui, mano. Aqui na Corona. Vamos lá pro desmanche lá, mano. Eu não sei se é alugada, mano, mas vamos tentar. Demorou, demorou. Já tá indo lá pro local lá. Valeu. Bora lá, bora lá. Os caras acharam o nosso tio lá. Bora lá. Acharam, acharam. Valeu, irmão. O tio tá preso aí. Caralho, eu acho que aquele aqui... Eu mandei uma foto dele lá no grupo. Fala aí. Tô precisando de mochila, moto ou roupa aí, não? Fala aí, truto. Tô precisando de roupa. Quanto que é? Cinco. Porra, calma aí, irmão. Tem dinheiro não, valeu. Calma aí. Tem dinheiro não, tem dinheiro não. Tem dinheiro não. Tem dinheiro não. Tem que despistar nessa bumbina aqui. Porra, rapaz. Tem dinheiro não, porra. A gente faz um desconto, a gente faz um desconto. Quanto? 4.999. Ah, pá. Paca do caralho. Tá metendo no louco, porra. 4, 5 mil a roupa, mano. Que isso é, Nike? Nike e Adidas junto? Original. Bora, bora. Mano, você viu que ele mandou de viatura? Eu vi, mano. Mano, será que ele tava atrás daqueles bichos lá, que eles falaram que foram lá pro... Desmanche. Mas eu acho que eles foram pegos, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Onde você tá, hein, cara? É pra trás do Desmanche. Ué, não é aqui não? Ah, é pra trás, porra. Ah, dá pra ir aí também, dá pra ir aí também. Tem cara lá, tem cara lá, tem cara lá, tem cara lá. Tem cara aqui ou quem é que tá lá? Tem um cara sem camisa lá, não deu pra ver quem é não, velho. Tá com a BMD. Nós tá em três, porra. Mas aí que tá. Vamos chegar nós três lá, do cara? Vão, vão. Nós quatro lá. Tem... Mas só tem você de faca, porra. Tem, eu tô de faca também. Calma aí, bota a máscara, tem que botar a máscara. Tem um cara lá, calma aí, tem um cara lá. Manda a máscara aí. Eu não tenho máscara não, mano. Não, então deixa a gente resolver ali lá. Ué, mas a gente vai resolver ali mesmo, filho. Ali ele não sai não. Bora lá. Ele tá lá, ele tá lá. Vai meter o louco nele? Tá lá, ele tá lá. Vamos deixar aqui, vamos deixar aqui, vamos lá. Caralho, tio. Vai lá, vai lá. Vai, tu que tá com a parada, velho. Bora, tio. Vamos embora. Tá fugindo, tá fugindo, tá fugindo. Tá fugindo, arrombado. Tá fugindo. Pega, pega, pega. Fugiu, velho. Filha da mãe, fugiu, velho. Deu sorte, mano, deu sorte. O gramado fugiu, velho. Não tá só não, não tá só não, hein, mano. Ele fugiu? É, ele fugiu. Ele tava sem camisa, acho que tem mais um, tá? Vamos manchar a BMW. Chega aí, chega aí. Tranca, tranca a fita. Ele deixou a BMW aqui? Não, acho que tem mais gente aqui, eu vi um sem camisa. Ele tava por aqui por trás aqui, mano. Ele vai lá por trás. É mesmo. Ele vai pra lá? Vai, caralho. Vamos embora, vamos pegar ele, vamos pegar ele, vamos pegar ele. Marca aí. De massa, né? E essa moto ainda era deles, não? Não, é que eles roubaram. Eles roubaram essa moto? Ah, é aquela que eles roubaram. É. Foda aí, mas sem máscara, né? Tem que ir sem máscara, né? Não, não, eu tiro. Eu tiro, só tem você com roupa, tio. Eu passo pra você. Tá cheio de polícia aqui, mano. Esse vai tá ruim demais, velho. Vamos embora, vamos embora. Ele tem que ir lá mesmo, né? Na parada, tio. Vamos embora. Caralho, o cara desmanchou a BMW, velho. Porra, vai ganhar uma grana do caralho. Caralho, mas a gente já sabia do bagulho. O que é isso, velho? O cara tá rápido, velho. Pô, não é aquela moto, não? Passou por nós? Não é aquela motinha rosa? Com o cara com a camisa verde? É. Porra, o cara passou por nós, velho. Nossa, a gente fica lá um tempinho, mas acho que ele foi embora. Olha ele aí, pode ser desgramado de sortuda, velho. Cara, eu tô ouvindo ainda. Tá passando ali do lado. Tá passando lá fora, velho, da direita. Tá rodiando, tá rodiando. É. Só pode ser parado pela polícia, né? Aí, aí, aí. Olha ele aí, olha ele aí. Mas como é que pega? Ninguém tem arma, porra. Não, pede pra ele parar. Vai parar, Lucas. Esse cara vai parar, não, porra. Ninguém tem arma. Não tem nada. Buzina, buzina pra ele, buzina pra ele. Ele tá voltando, ele tá voltando. Tá voltando. É, porra, buzina pra ele. Oi, irmão. Oi, irmão, buzina pra ele. Ele vai ter que ir lá, ele vai ter que ir lá vender. Ele vai ter que ir lá anunciar mesmo. É só não marcar o aqui bagulho. Ele tá doido pra vender as peças que é a BM lá, filho. Deve dar uma grana do caralho, a gente rouba dele, filho. Deixa ele, a gente fica plantado lá, mas não deixa ele sair, tá ligado? Deixa ele, moça. Pô, vai ter azar assim na casa do caralho, filho. Nada, nada, nada. Porra, alugado também, os caras não aceitam. Meu Deus, mano. Porra, aí é foda, velho. Ah, vai guardando as peças, porra. Meu Deus, é, vão acumulando. Um dia ele vai aceitar essa desgrama aí, velho. Não, agora vão ficar mocados, vão pegar esse vagabundo dele. Vão ficar lá fora olhando. Ele vai ter que entrar aqui pra vender, mano. Deixa ele. E se for alugado esse carro, eu vou ficar rindo. Mas não vai ser não. Então, mano, aquele carro dele deve dar uma grana, hein, velho. Vai dar, vai dar. A gente vai ficar mocado e esperar ele vindo vender aqui. Vão ficar escondido ali atrás, ali. Vai ser esse cara aí, mano. Eu vou enrolar, você vai pegar. Calma, você vai enrolar pra pegar a parada. Demorou. Tá correndo aí, caralho. Tá atleta, porra. E aí, irmão. E aí, mano. Vai lá com nós. Tá correndo aí, porra. Polícia? Tô lá na garagem, lá. Polícia? Polícia? Onde que você viu a polícia? Não, porra. Não vi a polícia, não. Viu a polícia, não. Qual é, tio? Tá metendo no louco. O que você tem pra nós aí, porra? Que isso? Tem nada não. O que você tem pra nós aí? Vai, vai, mano. Tem nada não, porra. Porra, mano. Eu tenho que fazer a parada aí. Tem nada também, mano, porra. E aí? Chega aí, vou conversar, vou conversar. Se não tiver nada, você vai embora, tá ligado? Vou conversar aqui. O que você tem aí? Vai dar o papo, dá o papo. Tem nada, tem nada. Só dois a água aqui, hein. O cara vai... Deixa eu ver aqui, só revistar tudo e tal. Tá pra nós aí, mano. Porra. Tá, tá, mano. Passa esse dinheiro aí. Vai ser quinhentinho, demorou. É lá, quinhentinho, quinhentinho, rapidão, mano. Olha os caras vindo aí, ó. Tem mais aí, ó, 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 demorou, é nóis. É nóis. Vambora. Vamo junto. E aquele cara, você viu, né? Eu vi. Manda mensagem de áudio, manda mensagem de áudio que ele tá em dois já. Fala pra ele, fala pra ele. Oi? Manda mensagem de áudio lá no grupo lá, fala que ele já tá em dois lá. E ouve o que ele mandou de mensagem aí, no grupo aí. Guys, a gente tá com o grupo. Pô, roubamos o cara ali, velho. O cara só tá de canivete na mão. Calma, a gente vai ter que se esconder aqui, calma. Vou subir aqui de boa. Mandou pra ele aí? Mandei, mandei. De boa, de boa. Vou voltar pra favela, guys. Vou voltar pra favela, que o negócio tá ficando estranho e a gente tá com uma com faquinha aqui, mano. O bagulho é ficar doido e eu tô sem. E só ele que tem faquinha, mano. Vambora, eu sou sem nada, você é louco, tipo. Fica na moita, fica na moita. Sube, 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 sube. Fica na moita, fica na moita. Vai, 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 vai. Corre, corre, corre. É ruim que eu vou deixar ela me pegar, filho. Tira a máscara, tira a máscara. Na nossa direção, só que não viu a gente com máscara, velho. Eu acho, porque ela não voltou, eu acho. Meu Deus, velho. Nossa, que susto, mano. Eles tão procurando nós. Tá? Você viu que a sirene veio atrás. Veio, pô. Vamos, que chega, que chega, que chega. Olha lá a base deles, se a gente vê eles chegando lá, tá de boa. Eles voltaram, escutei a sirene. Eles voltaram? Vou ficar aqui o tempinho, calma aí. Caralho, desesperou, bateu até lá. Vou mandar mensagem aqui que deu ruim, calma aí, velho. Tá, porra, velho. Avisa aí que deu ruim. Oh, a gente tá precisando de ajuda aqui, deu ruim. Eu acho que a Rotando tá atrás de nós, velho. A gente se jogou aqui no mato, tá escondido, mas ela tá procurando aí na região, velho. Cuidado aí. Eu acho que é o olheiro que tá lá, mano, metendo o louco, velho. Será? Deve ser idiota. Daqui a pouco eu ia chegar lá pra ver. Oh! Vai, alô, ela procurando. Ela voltou pra onde? Pra lá, tá na base deles, ó lá. Tá na base? Chegou lá, vambora, vambora, vambora. Eu vi um pouquinho, vambora, vambora. Vambora, vambora, tio. Puta, porra. Vai, 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 monta, monta, monta. Vai, vai, caralho, a moto tá toda, quase quebrou, velho, a moto, velho. Eu, tá bom, tá bom. Meu Deus, mano, eu bati de cara na árvore ali, velho. Ah, velho, que susto, velho. Não, eu passei de boa, mas aí ela queria retornar, é ruim. Só cai do chão, velho. Vambora, vambora, tio. Esses caras vão pagar tudo pra nós ainda, cê sabe, né? Vai, lógico, vai. Deixa eles fazendo, deixa eles fazendo. Na hora que a gente botar a cara aí... Vai, mano, é quanto cê cobra na rua, é, né? Paga mil aqui, vai. Quer meter o louco, né? Bora, vambora. Chegamos na favela, meu Deus do céu, mano. Graças a Deus. Que susto, velho. Quem é que tá metendo o louco aqui? Quem é que tá aqui? Fala aí, tio. Quem é que vai tomar uma picuza daqui a pouco metendo o louco nessa porra aí? Calma, calma, calma. Sou trouxa. Ok, irmão. Tá metendo o louco nos caras aí, caralho. Cadê os caras aqui? Estava esperando vocês aí, falou que ia comprar a casa. Cadê, cadê? Você anda pra onde? Quem que é esse cara? Ah, olheiro, idiota aí. Comprar outro bagulho, irmão. Cadê? Olheiro? Falou que ela não tá favela. Tô brincando, falou que ia... Isso aí é o shopping gole, essa porra aí. E aí? Qual o nome aí, irmão? Fala pro cara aí, porra. Pode chamar aí de foguinho, pai. Foguinho? Foguinho? Foguinho. Tá com o foguinho aí, caralho? Ai, meu Deus do céu. Tá do cabelo, tá do cabelo aí. Pode ser o que lê, porra. Foguinho na manhã, caralho. Tá com a máscara nessa cara aí, tio. Você tá metendo o louco aí, porra. Não, os caras fazem, ô cara. Olha, vazou e deixou a moto aí? Falou que vocês é muito enrolado e são foda. Não é, caralho. Você tem cara de, tá ligado? De investigador da porra, vocês dois. Vocês são irmãos gêmeos? Vocês são irmãos gêmeos? Vocês são irmãos? É o cu e carça. Qual que é o nome dos dois? É, eu sou o Miguel Leclerc. Eu sou o Alessandro Leclerc. Caralho. Parece até nome de rico. O nome de policial da porra, velho. É, então. Tá ligado aquele policial americano, velho? Então, sabe que cheiro que é esse? Hum, cheiro de inimigo, mano. Isso tem cheiro, mano. É cheiro de trapaça, essa porra, velho. É, então. Vocês têm dinheiro pra comprar casa, irmão? Não, depende do valor. É 50 mango mais 10 do interior que a gente vai imobiliar. 60 mil, você tem? Lógico que tem a taxa que você tem que pagar ainda pra nós. Você vai ter? Esse dinheiro aí a gente tem, sim. Cada um tem? Sim, a cada um não. Não, mas... Ué. Com treino, acho que sim. Pode dividir a chave. Dividir a chave. Desliga aí, senão o carro não pega mais, tá ligado? Exatamente. A gasolina. A gasolina. Chega aqui, chega aqui. Chega aí que a gente vai conversar isso aí direito. Primeiro inquilino pra dar a grana pra nós, tá ligado? Filho, não tem o que fazer, não. Vai ter que dar a grana pra nós essa porra aí, velho. Então, mano, eu tô achando esse cortezinho de vocês militar, tá ligado? Como é que fica a situação aí pra nós lá, velho? Tá tipo militarzinho com esse brazinho pra trás, hein, mano? Você acha que é só estilo? Esse estilo que você fica com a mão pra trás. Parece pose de militar e os carai. Carai, qual que é o teu nome de novo, irmão? Alessandro Leclerc. Alessandro Leclerc. E você é o quê? Sou Miguel Leclerc. Miguel Leclerc, irmão. Carai, velho. Só o nome, né? Só o nome, né? Vocês vão pegar uma casa ou é duas, irmão? Vamos só. Você já sabe, é 60 mil mais 15 de taxa. Certo. Vai ter a grana? Sim, sim. Tranquilo, tranquilo. Então pode escolher uma casa. Só tem uma pergunta. Tipo, é toda semana, né? Que tem a taxa é 10 ou 15, não? Tava fazendo muita pergunta, velho. Puta que pariu, velho. Isso é perguntinha de investigação, não é, velho? Dá o papo. Quem mandou vocês aqui? Fala polícia civil, PF? Como é que é? Não, tá bom, mano. Ninguém. Ninguém te mandou? Como é que você levantou essa grana? Banana. 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 Já tá com grana pra comprar casinha aqui, já, tio? É. Trabalha quanto tempo com a banana? Ah, mano. Lá dá uma boa grana, mano. Não. Há quanto tempo? Como você sabe que essa banana tá madura já? Se eu como uma banana podre, eu tenho dor de barriga? Então, lá a gente não é o alimento da banana, sabe? É o licor. Você que mexe com muita banana. Agora você tem que saber, a banana é doce ou não? É, é docinha. Só que daí com licor ela fica um pouquinho mais amarga, sabe? Amarga? Licor, licor não é doce? Então, ah, eu não sei. Eu nunca bebi, sim. Entendi, entendi. Só trabalho mesmo, com licor, nunca bebi. É um investigador do caralho vocês, hein, mano? Pô, eu tô achando muito estranho que esses caras tá pensando muito, velho. É, fala um pouco. Eu falo, não falo na hora. Como é que é o negócio, irmão? Tira só a da mão. E aí, irmão? Você vai falar nada, não? É, é. Desculpa aí, não. Só fui pegar, tinha recebido uma notificação ali da minha mãe. Recebeu a notificação do quê? Da polícia? Não, da minha mãe. Da tua mãe, né? Não, da tua mãe. Qual o nome da tua mãe? Qual o nome da tua mãe? É, Maria Leclerc. Maria Leclerc? O nome da sua avó? A minha avó é Amanda. Amanda Leclerc. Caralho, olha aí. Eu tenho muitas idades. Eu nunca vi uma velha chamada Amanda, velho. Nossa, se ele for numa Cleusa... Eu nunca vi uma velha chamada Amanda, mano. Mas tá de boa, tio. Eu vou fazer o seguinte, irmão. Volta amanhã aí. Beleza, beleza. Tranquilão? Vai lá, vai lá, vai lá. Valeu aí pela conta. Sim, viu do caralho. Acho que eu vou te dar casa aqui, né? Valeu. Vai lá. Caralho, velho. Qual é, Jabuti? Isso, foi ele mesmo que falou. Foi ele mesmo. Caralho, você tá feio, mano. Na moral, velho. Parece que... Parece uma cobra com cachumba, velho. Uma cobra com cachumba, velho. Tá parecendo que é, cara? Caralho, tamanho desse olho. Parece um sapo, velho. A tartaruga, ele tá passando do canto. Já puti, já puti agora. Já puti. Pô, meu estopete aí, velho. Estopete. É do carinho, velho. É um sapo. Ou como chama aquele filme lá? Um sapo filho de tartaruga, velho. Sei lá, velho. Tá com topete, velho. Ah, é com topete, velho. Caralho, velho. Pode não? Cara de idiota. É, vale, velho. Cada um é a cara que convém, né? Ai, ai, guys. Então é isso aí, mano. Espero que você gostasse do vídeo. Deixa o like, compartilha. É... O vídeo ficou mais ou menos hoje porque... É que tá no início, né, guys? É 10 vídeos, tá ligado? Vocês sabem aí. Os 10 primeiros vídeos aí vai ficar mais ou menos. Mas depois a parada fica quente. Vocês sabem. É sempre assim, mano. A parada fica quente, tá ligado? É... A gente vai agora no próximo vídeo. A gente vai fazer dinheiro. É muito dinheiro. Mas vai dar merda? Lógico que vai dar, pô. Sempre dá, tá ligado? Então deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E espero que vocês vão gostar aí. Igual aí que gostar dessa série vai ficar doida pra caralho. É nóis. Fui. E aí